Bom dia, Mércio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual é o teu nome? Nelci. Nelci de que? Dos Santos Souza. Você mora aonde, Nelci? Embaixo de Botafogo. É longe, hein? É aqui perto de São Pedro da aldeia. São quantos quilômetros? Ah, tem uns 4 a 5 quilômetros. Só? Mais ou menos. E tu vem de bicicleta? Não, de ônibus. Ah, e como é que tu traz essas coisas todas? No ônibus. E eles deixam você trazer tudo? Os motoristas da aldeia são todos companheiros, amigos e sempre nos favorecem. E você vai vender o que aqui? Verdura, legumes, frutas, sola de amendoim. Como é que é essa história dessa sola de amendoim tão famosa? A sola de amendoim é um bolo da massa da mandioca. Um beiju feito com a massa da mandioca, com o amendoim torrado. Leva também a farinha da tapioca, cravo, canela e açúcar. Ele é feito na palha da bananeira. É uma cultura dessa região e também já muito antiga, que é da época dos índios, também dos chilombos. E hoje nós preservamos essa tradição, essa história em forma de alimento, que já dura já há bastante anos. Mostra pra mim? Essa é a sola de amendoim, o beiju. Todos os pessoal dessa região, daqui de Búzio, São Pedro Aldeia, Araruama, Bacaxá, eles sempre cultivaram essa tradição, essa cultura. Mas só que ao longo dos anos, dos tempos que foram passando, eles foram mudando seus modos de vida e foram esquecendo essa tradição. Mas ainda tem algumas pessoas que ainda conservam, pra não deixar terminar uma coisa tão boa, uma coisa tão construtiva e também uma coisa que alimentou bastante famílias aqui nesse lugar, nesse bairro. E quem é que faz essas áreas? Essa aqui a minha esposa faz, eu também faço. Porque a gente nasceu com isso, a gente é da área da roça, pertencemos quilombos. Isso aí é um produto quilombola ou um produto dos índios? Os dois, associados um ao outro. É uma cultura muito antiga. E você é neto de escravos? Não, não, não. Mas um pouco de participante. É que a minha vó, ela era cozinheira antigamente daquela fazenda Campos Novos, não é? Muito antigo. Eu não vou contar, eu não era nem nascido. E ela contava muitas histórias daquela época. Então, a gente deu um pouquinho dessa, na verdade, desse povo forte. Qual é a história mais tocante que você se lembra que a tua avó contou pra você? Foi? Qual foi a história mais importante que você se lembra que a tua avó contou lá da fazenda Campos Novos? Ah, ela era uma das cozinheiras, pioneiras daquela época. Ela era cozinheira da fazenda. Quem era o dono da fazenda? Olha, na época eu não tenho muita lembrança de quem eram os donos, não. Eu sei que aquela... A minha avó e outras pessoas da época dela trabalhavam ali, né? Como... Trabalharam na área, era serviçal daquela região. Eram cuidadoras, né? Daquela... Oi? Oh, aí vai uma freguesa da sola. É, sola. Eu não te disse que ia da sola? Tá, tá. Eu quero um. Você vai querer um? Quero duas. Duas. É vinte, né? É, vinte. A senhora gosta da sola? Quero nada. Há anos. É. Muitos anos. Você é buziana? Eu já... Eu digo que sim, né? Porque eu moro aqui há dezoito anos. Eu já digo que sim. É buziana de origem. É tanto que eu passo aqui, não tô com dinheiro, eu vou pra casa e faço pique. E já leva. É lá. Obrigada, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E favorece o nosso trabalho. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode. Não quero mais atrapalhar o teu trabalho. É nada que isso. E todos os finais de semana eu trabalho na rua durante a semana. Mas no final de semana eu trabalho lá no Podabar, lá na fecharia. É isso aí. É, então. Aí eu boto a feirinha ali sexta, sábado, domingo, com os mesmos produtos, né? Com a tapioca, com a sola, com a farinha da roça, com a aipi manteiga também. Que é muito boa, muito satisfatória. E vem pessoas de longe de comprar caugina que conhecem o nosso trabalho, né? Conhecem a nossa história, né? Que é uma história verdadeira, real e muito construtiva. Ótimo. Boa sorte, obrigado. Obrigado. Valeu. Fica com Deus. Que é um excelente dia. Valeu, amigo. Tchau. 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 Tchau.